Olá pessoal, boa tarde. Hoje dia 2 de 8 de 2021. Hoje eu fiz um DDS com a minha equipe Eletropar falando sobre análise e controle dos riscos. Algo que já é normal, algo que está dentro de uma normalidade todos os dias de nossas vidas, tanto por minha parte como por parte da equipe operacional. Então nós temos algumas situações na análise e controle de risco que a gente tem que atentar algumas situações que ela pode se tornar mecânica e corriqueira. Então nós temos que muito nos prevenir em relação a isso, a esse tipo de atitude, a esse tipo de ação que ele não é coerente com a nossa realidade. A análise e controle de risco ela foi feita exatamente para inibir e coibir para que nós venhamos fazer aí alguma anormalidade ou cometer alguma infração, seja ela leve, seja ela grave ou gravíssima. Então nós precisamos nos atentar em relação a essa situação e hoje foi falado muito em breve sobre essa análise de controle de risco. E naquele item principal que é informações sobre aterramentos temporários. Para nós que trabalhamos com RDA Redistribuição Aérea e RDU Redistribuição Urbana, nós trabalhamos muito com o pensamento operacional de sempre estarmos fazendo aí aterramentos em redes, principalmente em situações onde nós precisamos fazer alguma ligação com linha viva. E em outras situações e outros condicionantes que nós precisamos proceder dessa forma, porque nós também contamos com aquela situação ocasional e acidental. Então por isso todas as vezes que nós vamos fazer alguma manutenção em alguma rede, nós vamos fazer sim os nossos aterramentos com trifásico, manofásico, ela neutra, bifásico e daí vai. Nós temos vários controles diante dessa situação e eu deixei muito claro hoje que nós não podemos esquecer essas informações quando nós colocarmos no geral na nossa PR em relação a essa situação. É uma situação que está sob nosso controle, mas não pode virar mecânico. Outras situações também é a análise pós-tarefa, ela precisa ser feita, terminou a tarefa, a análise precisa ser feita, porque se nós terminamos a tarefa bem, então tem que colocar na análise pós-tarefa que a tarefa foi executada conforme planejado. A tarefa teve um bom andamento? Não teve nenhum problema durante a atividade operacional? Naquela atividade a qual foi planejado durante aquele dia? Então são itens importantes que às vezes a gente deixa passar batido e isso não pode deixar passar batido e nós precisamos realmente nos atentar a essa situação. O DDS de hoje foi para falar sobre essas condicionantes, essas situações que não é o caso da nossa empresa, mas a gente precisa sempre alertar todos os dias dessas situações de análise preliminares de risco. Abraço e sucesso para todos. Tudo de bom!